É uma transmissão em português por causa da gente. Eu sonhei esses dias com isso, a Maracuina falando isso pra mim. E se ela falou no meu sonho, eu acredito. Então é isso, tomara que se torne realidade. E a gente vê nesse momento aí, a gente vai entrar pros piques e buzz em um segundo, meus queridos. E tá lá, é agora draft na tela. It's time, é hora de draft. Com os banimentos já iniciando em Gloo, também Fanny, Hive, Lolita e Wum, 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 Wum. Nossa, essa aí tava... Tá com o giro, você viu? Bravíssima demais, já vai sendo retirada por ali. Fannyzinha também, a Lolita sendo retirada. Aí, como o Xangão falou, cara, os banimentos aí tão vindo bem tranquilos. A gente vê o banimento de Lolita já específico, né, no Super Shark. Vamos ver o que ele vai trazer aí pra tirar da Cartola, né. Ele que depende muito desse pique de Lolita, com um grande desempenho dele, acredito eu. Vamos ver agora o terceiro banimento, se vai deixar passar aí a Valentina, se vai trazer um outro banimento, a Kadita, algo do tipo. Então lá tem ainda oito segundos e agora vai sendo feito o banimento do Rumi. Tá lá o banimento concluído pelo time da The Valley em cima do Kaja. O Kaja aqui hoje já brilhou muito bem, né, contra os nossos irmãos, pegando dois MVPs, inclusive. Bravo. Começando naquele pique, naquele pique. E agora em um Sky, agora vai abrir o seu first pick aí a favor do time da Todak. E traz nada mais, nada menos do que ela, a Karrie, que tem 28 piques e 24 banimentos com 60% de mi-rate. Mas passa a Joy, que tem 7 piques e 46 banimentos, cara. É um dos heróis mais banidos do MLBB, do M4 e da minha ranked também. Ela que é muito flexível, pode surgir na XP, surge também muito na selva, por vezes na mid lane, é flexível e ágil. Então tem que tomar cuidado com esse pique e o time da Todak vai ter que pensar muito bem. Eles priorizaram a Karrie, mas deixaram ela em aberto e agora o time da The Valley ainda tem mais um pique pela frente. E conclui ele na Valentina, Holly. É, 21 piques, 26 banimentos até o momento. Valentina vem para as mãos do RUM. Vamos ver agora o que o Four Maze e o Sky vai trazer aí, interessantíssimo. Quero ver como é que vai ser esse confronto aí, dentre, no caso aí, o nosso queridíssimo Cicu e o Basic, né? Vamos ver como é que eles vão trabalhar. Eu quero ver eles se trombando aí durante a terra do amanhecer. Agora o Sky tem a opção ali, 20 segundos para fazer esse pique. Lembrando que para a gente pode demorar, mas para eles lá é um piscar de olhos. Já se foram 10 segundos é complicado. E a gente vê que provavelmente possam trazer já também o seu selvo, algo do tipo, para evitar que venha num banho estratégico aí depois do The Valley. E olha, só para pegar uma atenção para o meu chat lindo, aqui tem muita gente perguntando sobre o Brasil. Gente, calmou, respira. O Brasil é depois desse duelo. Então dá tempo de acordar todo mundo, papai, mamãe, cachorro, vovó, que nunca viram bangas móveis. Chama eles, apresenta para eles aí mais um jeito de torcer pelo Brasil. Por aqui a gente vai vendo os piques em Lapo, Lapo e Rayabusa. Rayabusa que, querendo ou não, para mim, cara, o único Rayabusa que brilhou até o momento aí foi o Rayabusa do Kyrie. É. Porque eu disse, cara, esse Rayabusa jogou. É. Vamos ver se vai brilhar aí, se vai jogar bem o time da Tonac com esse pique. Porque priorizou o Frederin aí, o time da The Valley. O Mobazine, que está gostando muito de trazer o Frederin nesse M4. Trouxe com uma certa constância. E na hora dos banimentos, optou pelo ban em Hilda, juntamente com o ban em Cloud. Ahn... Não, não tem espaço mais para isso. Eu ia dizer, será que esse banimento em Hilda aí, porque eles pensaram talvez em algum assassino ainda na selva depois? Mas não teria para onde jogar, né? Não, é, não. Porque você tem já aí uma Valentina. A não ser que você ousasse muito e colocasse uma Valentina na rotação. Aí você poderia colocar um Fred em XP, uma Joy Mid, e aí trazer um assassino seria um caminho. Mas acho que não vai acontecer isso não. Não, também acho que não. É muito fora da curva aí. Acho que vão tirar a Hilda mesmo só pela resistência. Agora Cardida sendo retirada. Interessante, né? O herói que fica imune diversas vezes. Agora o Ciclú ali vai trazer o seu último banimento a favor da Todak. E ele aí que é bravíssimo. E aí vamos ver o que ele vai trazer como último opção. Trouxe o Cloud e agora a ban em Matilda sendo retirada. É, Matilda que teria muita escapatória, né? Para fugir das sombras do Reabusa e reposicionar por ali os adversários. Também para escapada, lapada violenta aí do Lapo-Lapo. Bom banimento por parte do time Malayo. Vamos então abrindo novamente as escolhas. Super Shark ou rotação. Ele vai pegar Lolita? Não dá, né? Tá banida, filho. Aí, vai fazer o quê? Vai ter que pensar algo diferente. A vez que ele trouxe Kufra não foi tão interessante. É, eu acho que ele vai trazer ainda, viu? É, o Kufra trazer é um Grock, né? Mas o Franco seria um ótimo pick pra parar o Reabusa, viu? Será? Não, Kufra. Esse foi no Kufra. Eu não gosto do Kufra dele, viu? Eu acho que nem a equipe gosta, acho que ainda mais Lolita banida. Vai que nas últimas horas ele deu uma evoluída no Cufrinha dele. É, vamos ver. Aprendeu a dar aquela que cara certinho no momento certo. É importante. Aquela enquadrada na parede. Tem, tem que utilizar o Fúria do Tá Me Tirando no momento certo. Eu adoro que o rolezeiro, ele muda o nome das Ultimates todas. Era Fúria do Tirano, ele. O Fúria do Tá Me Tirando. É lógico. Muito bom. Ele já enquadra, bota na parede. Tá Me Tirando? É, você tá Me Tirando. E é isso. Tem muito sentido. É o Kufra da Quebrada. Por aqui agora, vamos ver como vai quebrar a estratégia do time da The Valley. E eu, sumalagem da Todak com o Rival e 5 lugares. Fazendo os dois títulos picks garantidos por ali. Já faramos juntamente com o Ruby. Interessante, né? A gente vê aí, dois piques. E zero em hit, a Ruby, né? É o cara que não liga pra estatística, senão se azar. Não importa que ela nunca venceu na vida. Na minha mão, ela vai vencer. É isso. É isso, meu querido. E agora fica na mão do basic. Vamos ver o que ele vai trazer aí como atirador. Tá pensando ali. O que será que ele vem trazer pra gente, Chegão? Tem a Bia? Será que ele vai picar aquela Bia? A Bia é um atirador interessante, mas eu gostaria de ver um Brod que tem, digamos, uma distância maior. Até mesmo uma melissa, apesar de estar nerfado, seria interessante. E ó, vê. Brod, tá bom. Obrigado, basic. Eu pedi um Brod e ele botou um Brod pra mim. Esse cara é meu Brod. Ele é seu Brod? Bravo demais, velho. E com posições na tela, Chegão, qual que tu gostou mais? Cara, eu acho que tá bem equilibrado. O controle de grupo é bem interessante aí por parte do time da Todak. Eles têm uma teamfight muito forte com o Faramis e a Ruby agressivando. Mas em contraponto, do outro lado aí, achei bem interessante a escolha de Valentina. Ela vai dar muita opção para o time. E o Brod, eu acho que ele fica bem safe. Além de toda a liberdade que ele oferece. Acho que é um jogo que realmente vai ser na base do dedo mais calibrado. Exato. Eu também concordo. Chegão, ambas com posições muito boas. Uma, cada uma pra fazer algo dentro da terra do Mercer. Mas aí vai depender dos jogadores. Agora vão para ali. Olha aí, rapaziada. Olha, para que não pode entrar o público, ainda tem muita gente já na torcida. Chegou aí. Imagina o último dia isso aí. Nossa, na final, rapaziada. Nossa. Era lotada, não tenho dúvidas nenhuma. Sem dúvidas nenhuma, vai ser naquele pique. Por aqui vamos começar o jogo então. Vamos para o duelo que vai definir aí quem enfrentará. E o desafio que vamos ter na sequência entre Brasil versus Egito. Vai ser por aqui um dos caminhos possíveis do Brasil se a gente seguir em frente. Então fica de olho. Porque a partir de agora é jogo na tela. A partir de agora é emoção na terra do Mercer. A partir de agora é Tudaki versus The Valley Rollies. É, meus queridos. Vamos que vamos. Dale, que dale, se não dale. Dá licença. E já vai dando licença ali no buff o rival. Vai pegando informação também o Movazane. Mas não tem invade. Os dois times começando seguros, tranquilos. Apenas farmando suas respectivas selvas. É, bem tranquilinho. Se a gente ver o rum ali, já tomou uma rum, né, o menino. Ali agora nesse momento o fio do Ticken ali já em cima. Fio de quem? Fio do Ticken. Ah, bom, entendi agora. É o fio do Ticken. Não lembro quem que era o Ticken, mas é o fio dele. É o fio do Ticken, ele mesmo. Bem, e o Sky está por ali, né, tentando pegar e dar uma informação para o seu time. Será que ele vai tentar roubar esse buff e forçar o Kassar ainda? Arriscado, hein, Arrubi? Dá um passinho por vez, passinho por vez. Medindo cada frente por ali. O rival chegou, mas aí o rival saiu. É, meu querido rival, chegou ali, viu que já não dava mais tempo de roubar. A gente vê ali a botinha de resistência, né, física agora nos pés do fio do Ticken. Aqui em cima o basic, aqui embaixo, né, o basiquinho ali farmando, tranquilo. Garantindo a catapa ali, mais 128 de gold para o bolso. Fechou a bota de resistência física também, né, porque está contra uma carryzinha ali. Apesar que dá uma tancada nos básicos, né, na passiva não tem como. É, na passiva, meu amigo, não tem jeito. E lá em cima, olha o que está fazendo já, joia, hein. Auxiliando aí, o Frenen tem uma vantagem na rotação. Eles pressionaram bastante o Lapo-Lapo por ali, mas acabaram passando nos Minions ainda. Ficam por ali zoneando, não vão deixar o Lapo descer para a Turtle, não. É o objetivo aparentemente do time da The Valley. Já o Kudak está um pouquinho mais focado em tentar chegar no basic. Ribbon está ali aguardando, Super Shark, bela picada. Acertou por ali o Elástico, a vingança do Tirano. Fez aí o seu trabalho, mas preferiu não virar o Brody, apenas recuou os times. Não temos luta aberta, pelo menos ainda não. É isso, a gente vê agora a bota do Vigor ali, tanto para a Super Shark quanto para o Sky. A Turtle Can, nesse momento, vai nascendo a Turtle. Olha o Super Shark, que bom foi, hein. E olha a Xangão. Ele perdeu a iniciação dele para ele em Bar Minion. Agora está sem frontline o time da The Valley. Foi para cima da Dike, garante a eliminação. Força, nasceu do Hayabusa. Ele rasga a Busa e também pega e rasga o Runco no meio. Garante a eliminação para o Vigor. O time do Parames dá o sustento. E com isso, a vantagem é da Todak. É, a Todak agora tem ali o domínio do Covil. Olha o Fido Tigen, eu acho que ele não vai vir para contestar, né. Vai ficar nas mãos e está lá. Turtle na mão do Rebels, na mão da Todak. Está aí, primeiro Jabuti é Malayu. Primeira tartaruginha garantida por eles. Os americanos ficam levemente atrás nesse momento, quase meio cá. E por aqui, temos estatísticas. Todak está no top 3 aí de que mais garante tartarugas no M4. Eles são especialistas em fazer esse objetivo, Rody. É, meus queridos. Eles, se forem tartaruga, eles manjam demais. Sabem aí do potencial. São partidos de tartaruga, né. Está ligado, né, meu querido. E agora a gente... Todak é quase um canudo para ela. Ele sempre finaliza ela. Isso não é incrível. Bem, por aqui as movimentações ainda mais seguras da Todak. O time aí da Devalley prefere não pressionar o mapa, sentindo um pouquinho a perca do primeiro objetivo. Com certeza, Shang. Vamos agora, vai utilizando a primeira para farmar ali, para fazer a Clean Wave. E a gente vê nesse momento o Sky verificando as busts, né. Vamos ver se a Ruby está com a força e fofa. Mas olha o Super Shot. E tomou muito dano para ela. E o Ultimate do Paramos, utilizada muito bem pela Valentina. Ela roubou o net certo e deu o sustento para o time da Devalley. Ainda fica para ali o Cicco Gasta, na maldade. Vai rodando. Agressiva mais uma vez. Entra e sai por ali. Fica na provocação. O jogo vai girando, girando pelo mapa. E a gente vai vendo aí o time da Todak tomando pelo menos as primeiras ações, Holly. É isso. Já tem 700 ali, 500. Agora desceu, né. Tá. Tem uma pouca vantagem de farming a Todak nesse momento em cima da Devalley. Olha o elástico do Super Shark. Viraram para cima do Malvazane. Foi-se mortal da Ruby. Bem executada pela Leaf. Tentam pegar a eliminação para cima do Cufra. Ele vai quicando malandamente. Tenta escapar. Foge no limite o tanque do time da Devalley. Ambos os times não perdem jogadores, mas a pressão de mapa é da Todak. Já invade o Bluff. Vou para cima do Run. Ele recua. Malvazane também cutuca por ali. Fica aguardando o Super Shark. Foi tão importante. Ele poderia virar. Consegue agora sim o controle. Para cima do Abel. Ele foge no limite. Fica a Ruby por ali. No final das contas, os dois times conseguem sobreviver. Ainda tentam pegar por ali o Sky. Será que o Zickei é o menino? Ele tomou por ali o controle. Vai ser focado. Gatoflat. Nossa. Não encaixa a foice mortal. É, meus queridos. Mas olha o Fidantique não para, Xangão. Ele quer cobrar essa teamfight. Ainda vai no dive. Olha o Galinho. O Galinho vai para cima e garante a primeira eliminação do time da The Valley. Porém é punido pelo time da Todak. O Rival fica com a kill. Ainda desconta para ali o Basic. Mas são dois abates para cada lado. Um início de jogo interessante. Um início de jogo pegadíssimo, Halley. Olha, dá para ouvir a plateia gritando daqui, Xangão. E a gente vê nesse momento aí o Basic farmando. Ele que garantiu um abate importantíssimo em suas mãos. Agora a gente vê a The Valley aí com 500 de farm extra, né? A mais do que a Todak nesse momento. Passou a vantagem para eles. E, meu querido, agora vem lâmina do desespero na mão do Basic. Um item de 3.100. Caríssimo. Mas já está nas mãos o Basic agora que vai dar um hit que vai machucar, Xangão. Vai bater gostosinho, tá? Vai bater e bater machucando. Por aqui a gente já vê por ali garantido o Walking Grass nesse momento do time da The Valley. Ficam com a informação por ali já em volta da próxima Tampinace em 1 minuto e 20. Mas eles querem realmente tentar controlar o rio. Qualquer passagem da Todak por ali, Halley. É, controlar o rio é para poucos, Xangão. E a gente vê nesse momento aí o Run subindo. Um bombe às vezes consegue, né? É, também. E um cara com cajado também. E a gente vê nesse momento aí o Super Shark por ali. E o Sky pode cair aí nesse bench, mas não. Tá desarmando esse bench e o Cicu tem soltamente copiada pela Valentina, né? Então tá aguardando o momento certo pra conseguir utilizar. O Run tá por ali, é pouco daqui, pouco de lá. O Rebels tá chegando, ele que tem dois abates em suas mãos. Esse Raya tá machucando, Xangão. Tá machucando, tá batendo. Por ali o Cicu pula a parede, tenta pegar a formação. Dá aquela recuada de fininho. E o Sky ainda fica na moita esperando aí o adversário ver se é alguém agressivo. Dois times controlando muito bem seu posicionamento do mapa. Ninguém dá um passo além do que deve por enquanto. É um jogo muito inteligente. Dois grandes times do M4, Role. Exato, se respeitando bastante, né? A gente vê aí nesse momento a bait. Olha o baitzinho da Devallen, hein? Tomar cuidado. Cicu vai passando por ali. É, cara, tá um jogo bem travado, né? É um jogo que eles estão apenas abusando do erro do inimigo. Tentando pegar ali fora de posição. Olha o Zen aí, o Moba Zen vindo, querendo dar invad. Aparentemente foi vivado pra pegar ali na rodatória, Xangão. Ficaram pra cima ali agora nesse momento de um Sky. Perdeu pra ali a última de Faramas. Tenta ganhar, pelo menos, pra ter. Olha! Ele tenta ficar nos cigais. Consegue escapar pra ali o rumo ainda. Metade do seu HP. Ele gasta o Flash. Olha o Faramas! Ele pega a eliminação. Uma, duas kills. Moba Zen vira a luta. Vamos ainda, tá livre. Velocidade da luz ativada pela Carry. Ela busca a eliminação, mas é punida pela Valentina. Revo ainda chega. Olha o Faramas! Ele consegue ainda sem a kill. Fica pra ali o Chicken. Sambando pra um lado e pro outro. É a fuga das galinhas. Corre pra um lado. Torre pro outro. Meta as do Revo. Será que consegue? Um x2 ousadia e alegria. Ele vai solar grande comigo. Torre Mifa soladinho! O galinho tá possuído, Holly! É, meu querido. Imagina o Chicken. Se esse aí é o Fih do Chicken, ele é brabíssimo, Xangão. Ai, o seu Chicken aí deve ser muito brabo. Porque o Fih dele já tá nesse embalo, imagina, pai. Imagina. Tartaruga livre, leve e solta pro time da The Valley. Será que o Faramas tem coragem de contestar pra ali? Vai ter que ser mais do Faramas. Vai ter que ser Farman, o menino. Vai. Tem uma coragem ali gigantesca. Ele espera, aguarda. Não tem flash. Tem um passo. Não. Ele só queria assistir mesmo. Ele era o cara que gosta das tartarugas, protege elas, mas só na internet. Ele ficou olhando na hora de ter uma atitude que ele não teve. De proteger a tartaruga e salvar ela. Ele ficou gravando, né? Em vez de fazer alguma coisa. Agora ele vai postar no Twitter. Vai. Certeza. Ficou olhando ali, não fez nada. Aí não adianta, meu querido. Tem que botar a mão na massa. Preferindo não se arriscar. E a gente vê agora aí, falando em botar a mão na massa, botou a mão no bastão dourado a Kerry, Holly. Colocou, Xangão. O Momo é um item importantíssimo pra ele. Esse bastão dourado. Ajuda a combar ali com sua passiva. A gente vê agora ali a Katalpa indo. É, a Todak quer essa torre superior, hein? Eles querem essa torre. O Mobazeni tá por ali junto com o Fido Tiken. Ele que tá 2-1-1, né? Trazendo um bom KDA até o momento. Junto com o Mobazeni que também tem o mesmo KDA nesse momento. A gente vê aí o Rivals de um lado, o Mobazeni do outro. Ali nas telinhas, né? E Xangão, jogo bonito até o momento. Onde o The Valley tá tendo uma pequena vantagem de 1k e 200 nesse momento. É isso mesmo. Olha! O Ultimate do KUFRA, o BASIC que faz o básico. Vai lá e ganha a kill. Ótima jogada. Eu que duvidava do KUFRA do Super Shark. Parece que ele fez o curso nas últimas horas. Vai jogando muito bem por ali o Ultimate do The Valley. Lá vem a TV. E nem é de tela plana. Fazendo muito bem o seu early game. Primeira parte do jogo, eles conseguiram reverter a desvantagem dos primeiros minutos, Holly. É, meus queridos. O Zatodaki agora tá começando a sentir a pressão. Está sentindo a energia, meu querido. É. O Momo tá por ali já farmando, tentando escalar aí essa carry, né? Que tá com o KDA de 1, 1, 1 até o momento. E a gente vê aí... Ou poderia falar que tá de 1, 1, 1, né? 1, 1 ali. É, o 1 foi banido, mas o KDA é de 1, 1. É, 1, 1. E aí a gente vê nesse momento o Super Shark, cara. Que eu acho que o segredo é criticar o Kufra dele antes da partida que ele vem afiadíssimo, tá? Eu vou começar a criticar só quem eu quero que ganhe. Porque eu critico, eu quero jogar bem. É incrível. Real. Eu falei assim, o Kufra dele aí é da borracha fraca. Nada. É. Não erra uma agora. Tá com o elástico fofo. Não. Tá brabíssimo esse Kufra. Não veio de Baby, veio realmente de Super Shark. Tá jogando bem o Tubarão. Lá vem o Super Tubarão pegando informação já juntamente com o Mobazane. E o Sky tá na moita. E o Sky que é muito importante pra esse time, mas ainda não encaixou, né? Não. Ele aqui tem sido destaque da Todak durante a posição inteira. Não brilhou ainda com essa ruptura tão bem assim. Por ali eles vão terminar pelo menos aquela moita principal. Mas olha o Super Shark que ele tá malando. Escondido na moita atrás dele. Vira pra ali o Sky então. Focou pra ali o Kufra. Vai quicando malentamente no colo dos havaianos. Fugindo pra ali o Super Shark. Tentam a virada aí no Tiken. Lá vem ele perseguindo o Siku Guys. Ele focou o Siku. Tenta a eliminação por ali. E stunado o Tiken no meio da bagulha. Pode dar ruim. O objetivo é ter devalem. Eliminação garantindo o Siku Guys. Pega uma segunda aqui ainda pra cima do Momo. Tenta a terceira eliminação. E o rumo não para, não para, não para, não para. Ele garante um double. Ele quer o triple. Eita! E vai ser o abate nas mãos do Basic. Quatro kills no time da Devalem. O Lorde é deles. E eles vêm pro All-In pela Meet. É, meus queridos. O Revol tava por lá tranquilão. Não quis entrar na treta. O Lorde vem. Vai caindo o T2. Pode cair o T3. Siku vem também pra tentar proteger. Mas tá difícil. É o arrastão da Devalem levando tudo nesse momento, Shun. O Siku toma muito dano. O Siku não aguenta sozinho. Chega por ali. Agora os companheiros. E o Sky vira na front-line. O Ruby girar a poece mortal pra cima do Basic. Vai conseguir a eliminação. Mas a Valentina salva no último instante. O rumo ganha a ultimate do parâmetro. A vida do Basic. Ainda fica por ali no meio da bagulha. O Super Shun acaba ligado. E o Sky também vai cair no Siku. Foram duas kills por uma. Valeu muito a pena pro time da Devalem. Que abre Super Minions. E ainda bota o Boba Zane pra dançar. Pra dançar. Pra rebolar o Recal na frente da Todak. É, meus queridos. Que confronto. Tivemos 7.3. Que a de vantagem tem a Devalem nesse momento. 7. Torre Zaul. Tá complicado nesse momento pra Todak. Dão aquela dançadinha no Fireplay por ali. Mas o que tá fazendo a Devalem, cara? Nesse confronto aonde a Todak perdeu ali os seus integrantes da equipe. Tentando pegar o objetivo. Foi complicado. A gente vai ver isso no replay. Que lindo que foi. E essa entrada, né? Olha lá. Começou muito bem, cara. A ultimate da Valentina do Faramis. Num momento exato pra salvar o Basic. Ele ainda conseguiu durar na teamfight. E recuou. Saiu com vida. Graças ao ult da Valentina. Que foi lindo de se ver. Jogando muito bem aí o rumo. Tá jogando muito. Comandando aí o time. Fazendo um belo trabalho com essa Valentina. Roubando as últimas mids certas nos momentos certos. Inteligente demais. Não é à toa que está com quatro eliminações. É nesse momento o jogador com mais abates no time da Devalem. O Lorde nasce em um luto. A vantagem é dos norte-americanos. Eles dominam o mapa. Fizeram uma vantagem no Faramis de 7k. O mid game aí sorriu pra eles. E olha a passiva da invisibilidade. Ativaram pra ali a passiva do salário brasileiro. Que você só vê um dia, uma vez. E depois não vê mais nada. Já o Sky esse nesse momento. Vem a tela cisando. Já vão vir no pra cima. Olha esse. Duas kills garantidas. Foge como pode. O time da Todak vindo pra cima do Tiken. Mas ninguém pega o galinho. O Holy. É, a Faramis ainda tentou lutar por ali. Da lapada invertida, meu querido. Mas tá complicado. Agora a Devalem vem pra tentar fechar. Só tem três jogadores por ali da Todak. Chegão. Eu tô sentindo barrui. Eu tô sentindo um GG pra Devalem. É, a Devalem finalizando o jogo. Talvez só tem uma catapinha. É muito pouco. Uma Laila de patinete. Não faz verão. Uma catapa era pouco demais. Prefere recuar o time da Devalem. Sem over. Eles vão em direção ao Lorde. Exato. Poderia puxar aquela parte superior. Fazer um Lordezinho. Pra colocar a pressão em três rotas. Agora a gente vê o Imortal na mão do Super Shark. E a Lorde. Kenta por lá já vem brotando o pai da Kadita já com o seu tridente. E a gente vê aí o Parmês. Tentando achar uma possibilidade. Será que eles vão vir pra contestar o confronto sem fim na mão do Ribbon. E o Lorde na mão da Devalem, aparentemente. Isso mesmo. O Lordezinho ali já sendo cutucado vai ser resetado. A Devalem quer luta. Eles não querem o Lorde ainda não. Eles querem ver se o adversário tem coragem de botar aí a fuça no mapa. Pra que o Tikin já domina aquela bush. Fica por ali tentando uma passagem da Rubin. O Skydigou. Ele só toma gol. Você põe embora. Eu tenho família pra criar. Ainda parou de arrumar suas comunhas. Olha. Cara. É até cruel né. Mas o Sky e o Ciccugaz foram anulados. E eles eram dois potenciais imensos do Notodaki na parte dos grupos. É. Ciccugaz veio a coisa que ele tem e veio sem o Gaze. Né Xangão? Realmente. Faltou um Gaze pra ele. Ele que agora tá fazendo o setor relâmpago. Olha aí. 14 minutos. Agora ele consegue fazer esse item finalmente. Então tá muito atrasado no farm. Realmente aí o jogador do time Notodaki. Na hora de falar de farm então. A gente fala que o Basic tá liderando. Jogando muito. E farmando muito também. Exato. 11k ali. Realmente é o tio Patinhas da situação. É o brabíssimo. O Super Shark veio no elástico ali agora. Cara. Jogando bem com esse herói também. A gente vê aí os golds. A vantagem sempre ali. A maioria da The Valley. A Tudaki tá realmente um pouco atrás. 10k de vantagem tem a The Valley nesse momento. Vai derrubando ali já o Minion. Vão querer ter três da parte inferior. Lorde vem pela mid lane. Eu estou sentindo uma treta. Estou sentindo o final de jogo talvez. Porque lá vem a The Valley. O Lorde vai fazendo a front line. É o suficiente para eles. Vira por aqui o Super Shark no flanco. Ele mira em cima do Inusky. Preferiu não gastar o elástico. Ainda fica por ali 4 meses. Ele vai tentar entrar pelo flanco. Tenta fazer o primeiro como pode o time Malayo. Os meninos agora chegam pela parte superior. Puxa por ali a Ruby. Bela jogada. Mas cadê o dano? Ninguém ainda está batendo. E por aqui fica sambando para o lado e para o outro. O Tiken. Eita! Está lá! Muito bem o base que garantiu a eliminação. Ele quer o double. Persegue por ali. Quem consegue a eliminação é o Ciccugato para cima. Valeu aí, irmão! O adversário. Mas o For Meis é punido. O Malbo a Zane pega ainda mais uma kill. São 4 abates. Restou apenas o Ciccú. E Ciccú sozinho não segura. Vai ser vitória. Vai ser GG. Vai ser 1x0 para a The Valley. É, meus queridos. A The Valley precisou de apenas uma oportunidade. para ter a vantagem em suas mãos. E concretizar e fechar esse jogo de uma forma calma, bem tranquila, bem calculista. Fizeram, administraram o seu farm. Brigaram no momento exato. E o melhor, anularam o Ciccugás, que realmente é um dos motorzinhos da Todak para mim. Não vi Ciccú na partilha. Não, também não vi, Rolezeira. Não vi. O Malbo a Zane soube como pegar e cavar ele também. Ótimo trabalho aí do mid laner, do RUM, conseguindo fazer um jogo incrível. E o Basic aí também. Comemorando bastante. O Malbo a Zane vibrando o tempo inteiro. Enquanto os seus coaches ali também faziam o mesmo. Vitória da The Valley. E olha... É, Xangão. Vou relembrar. Essa é a The Valley que a gente ganhou? É a The Valley que a gente ganhou. Só que eles conseguiram um crescimento nos playoffs. Isso é inegável. Nossa, absurdo. Exato. É, inegável. Bem, lembrando para vocês que o Brasil joga na sequência contra a OT. Caso vença, o vencedor desse confronto que está rolando agora é o nosso adversário. É. Então, fica de olho. Pode ter aí um novo embate contra a The Valley caso a gente avance da OT. É o que está bem... Bem caminhado a acontecer, hein? Estão increscente. Vão querer a revanche, hein? Talvez, hein? Bem, calma, calma. Um jogo por vez. O Brasil ainda vai jogar também. Vamos pegar e botar aí o carro na frente dos bois. Esperar um pouquinho, ter paciência. Vamos botar a OT no carro primeiro. Depois a gente começa a pensar nas passagens da The Valley. Passinho por vez, passinho por vez. Bem, quem passou aí muito bem foi o time da The Valley pela Todak no primeiro jogo. E o rolezeiro fica à vontade para dar a tua opinião sobre o que tu acha que foi o fator mais decisivo ou algum dos fatores, pelo menos? Cara, um dos fatores foi... Acredito que o Kufra. O Kufra jogou muito bem. Acertou bons elásticos. A fúria do tá me tirando. Não deixou o Raya jogar. Tinha alguns momentos que o Raya vinha na sombra. Ele já dava o elástico. No momento que o Raya tava, já enquadrava ali na torre. E aí, meu querido, não tinha muito o que fazer. A Valentina roubando as ultimates do time. O time do rumo foi muito bom. Cara, por isso que eu falo. Quando você pega a Valentina, você tem que jogar com todos os heróis. Porque às vezes vem uma ultimate de um herói que você não sabe jogar. Ou, se não, o cara é tão bom que ele acaba lutando melhor com as ultimates que ele rouba do que com o cara que tá jogando com o herói completo. Os ultimates do Faramis que estavam com a Valentina salvaram mais o time da Devale do que o próprio Faramis original. Do que o próprio Faramis, exato. Então, cara, tem que pensar muito bem aí nas armas que você vai dar pros inimigos. Porque eu acho que uma grande decisão foi essas ultimates da Valentina. O momento que o Basic sobreviveu graças a ela. E o Basic é o cara do dano, né, velho? Era o AD Carry. Então, é, eu acho que esses pontos. É, realmente aí o timing foi impecável. A gente até compreende um pouco o que aconteceu. Por quê? Porque a Todak, quando tinha ultimates do Faramis, a cal era clara. Pra cima. E aí a Valentina dizia, bate, bate. Quase morrendo. Volta o ultimates do Faramis. Então, eles tiveram uma paciência muito boa de TF. Uma disciplina muito boa na teamfight. E pra entender ela melhor, a gente vê a itemização na tela, Rony. É isso, meus queridos. E tá lá, a itemização 19x7 nos abates, né? Lá pro final que deu aí essa disparada nos abates. Mas acredito que o jogo foi bem equilibrado. Mas as vantagens que a The Valley garantiu, eles souberam administrar e manter. Então, com isso aí, cresceram muito. Eu daria o MVP pro Super Shark, né? Por, cara, 16 participações ali de 19 abates. É absurdo, né? Tendo 2 kills e 14 assistências. Jogou muito pra mim aí o Super Shark. Desculpa aí, nunca falei que você era Monololita. E agora a gente vê aí também a build do Basic, cara. Que trouxe ali a Caçadora de Onis. Trouxe a Lâmina do Desespero. Trouxe o Peito Bruto, que além de resistência física, dá o Move Speed. Então, é interessante. Traz a bota do Vigor também aí, a bota do Gil. Que além de deixar você no Glamour, ainda tira você também ali de mais efeitos de controle, né? Dá uma reduzida. Isso é bom. Traz também o Imortal pra ter aquela segunda chance. O que é Imortal volta no final. Já dizia a grande poeta Sandy. E a gente vê naquele momento ali também. O rugido maléfico ali. Pra dar aquela penetração de armadura. E que jogão tivemos. E agora aí as estatísticas. Em dano à torre. 650 de dano à torre. Deu a Tudaki, cara. Bateu e bateu muito, né? E olha, que mais causou o dano não apenas em torres, mas também nos adversários. Esse foi o Moba Zen. 94 mil de dano recebido. Mas bateu muito também. Porém, o dano causado ficou com 5 gás. Ele sim brilhou aí. Batendo bem nos adversários, mas não no cristal. Por isso vitória da Devale. Destacar por aqui, né? Eu acho que precisa destacar a participação do RUM. 84, a mesma do suporte. Ou seja, ele era um second suporte na partida. Exato, né? Então, utilizando muito bem seus teammates pra estar sempre na teamfight, auxiliando a sua equipe. Tá aí o RUM. E eu ainda dou o destaquezinho ali pro Super Shark. Ele merece ser MVP, cara. Jogou muito. 14 assistências, 2 abates. E o Moba Zen aí teve o maior dano recebido, né? Também ele tava ali com o Fred. Fazendo essa front line aí pra sua equipe. Onde vinha o dano do basic e do feed do chicken. Então, meus queridos, é isso. Deu o Devale. E daqui a pouquinho, acredito que vamos ter aí o MVP da partida. É, daqui a pouquinho sai. Vamos ver se vai ser aí o Kufra. E faz parte, né, cara? Mal de narrador é esse às vezes, né? A gente pegou e falou com base na última partida dele com o Kufra que a gente viu. Foi. Que o desempenho foi bem aquém. Mas aí, hoje ele disse... Tem uns narradores brasileiros que falaram de mim aí. Vou pegar e vou brilhar. Vou dar um gostinho do que eu sei fazer. E jogou muito bem. Então, a gente bate quando tem que bater. Mas também é aplaude quando tem que aplaudir. E tem que aplaudir que ele jogou muito. Jogou muito bem. Ele fez uma partida... Cara, eu cogito dizer que perfeita de Kufra. Perfeita também. Pra não dizer que foi perfeita, ele errou um elástico naquela hora que ele foi pra mid lane e pra minas. Ah, é. Porque ele deu elástico pro mid em vez de... Perdeu a iniciação pra... Mas tá lá. Mas um errinho que não causou nada no jogo. Durante o restante, ele só brilhou. E o MVP é mais do que merecido do Super Shark. Tudo do... Brabíssimo. Super Shark aí na tela. Trazendo o Kader de 2.1 barra 14. Jogou muito. Trazendo 556 de gold por minuto. Total de 84.3 de participação. Trouxe o Flash ali em suas mãos, né? Traz o capacete amaldiçoado. A bota do Vigor. Traz ali também o protetor de Atena. E o Imortal. E provavelmente tava indo pra mais um item de defesa ali. E o Kufra foi nas mãos aí do Super Shark. Mostrando seu potencial com esse herói maravilhoso, cara. Joga e joga. E é isso, Tiago. Que nem você falou, cara. Quando eu tenho que criticar, eu critico. Quando eu tenho que elogiar, eu elogio. Aí, eu tô contigo nessa. Porque os dois falamos aqui. Eu vi num comentário que o pessoal dizia... Não, olha aí agora dizendo... Nunca critiquei. Mas nós dois criticamos aí. Exato. Exatamente porque era o desempenho anterior. Mas reclamado, às vezes ele nem queria melhorar, né? É, pô. Prova. Eu tenho muita certeza de que foi porque ele ouviu a nossa narração. Certeza que foi. Eu não sei se você sabe, mas entre 10 jogadores preferem ouvir a narração em português. Exato. Mas você entender. Exato, Xangão. Concordo plenamente, cara. E quem duvidar, pergunta pra eles no PV deles lá. Pergunta se não é verdade, gente. Se eles não responder. Se eles não responder... Se eles não responder... Porque quem cala, consente. É porque quem cala... Maravilhoso. O Roly é um estrategista. Bem, falando em estratégia, vamos ver a estratégia da rotação inicial do Kufra. Primeiro 5 minutos de jogo, o mapa de calor dele. Ele que não parou com o Kufra quieto. Rolou pelo mapa inteiro, Roly. É, meu querido. Ele foi pelo mapa todo e a gente vê ali que ele focou bastante a parte da gold, né? Onde ele auxiliou bastante ali o basic. E a gente viu que ele também protegeu bastante, né? O buff do seu self. Então tava ali com medo de tomar alguns invades. Jogou muito bem. Pega essa rotação dele aí que foi realmente brabíssima do Super Shark. E aquilo, cara. E ele acertou elásticos ali que eu não acreditava. E o menino tá monstro com esse herói. Pra quem achava que o Super Shark vivia só de Lolita, tá enganado. O cara jogou e jogou bem nessa partida. Invadindo, rodando, protegendo...